Turn on the heat again Till we finish part again Turn on the heat 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 Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor Do dia dela Na lua prateada Se esconder E o sol dourado Aparecer Apanheceu Um lindo dia Cheio da alegria E eu sou eu Eu sou o me Turn on the heat Tchau. 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 Tchau.